Diante das fortes chuvas e ventavais que ontem o município de Juína foi atingido, nós viemos na unidade do corpo de bombeiro para termos mais informações de como proceder diante do ocorrido de uma tempestade e também as ocorrências que foram registradas. Ontem obtivemos vários chamados, a guarnição fez uma triagem, onde foram atendidos por ordem os de maior gravidade. Houve ali um rompimento da rede de alta tensão na Avenida Dr. Ulisses Guimarães, próxima à Coutrisserra, onde veio um dos fatores que pode ter ocorrido ali, dar um princípio de incêndio nessa loja de material de construção. A guarnição deslocou até o local lá, chegando lá foi identificado que havia um princípio de fogo em cima do escritório administrativo. A guarnição montou uma linha pressurizada de mangueira de 1,5 polegada, mas, porém, por o foco ser pequeno, a guarnição utilizou o próprio extintor da loja para fazer a proteção. O local ficou tomado por fumaça. A gente orientou ali o proprietário que lá estava, para que não entrasse, haja visto aí o risco tóxico que tem aquela fumaça. Os nossos militares que lá estavam, estavam munidos ali de equipamentos de proteção respiratória. Foi orientado o proprietário também que no primeiro período da manhã, que na medida do possível não abrisse a loja ao público, primeiro fizesse uma assepsia do local, porque o fuligem que ele estava em cima, ele vai descer, vai ficar sobre os materiais. E fazer ali uma limpeza, os seus funcionários estão usando máscara de proteção, óculos, luva de borracha e também bota para evitar a intoxicação dessa fumaça. Em quais situações, Douglas, deve-se acionar os bombeiros? Então, nesse caso ali, houve um rompimento, né? As pessoas viram fumaça, havia até algumas labaredas, eles acionaram, né? Em casos também que haja o rompimento do fio, pode estar ligando o 93, mas de imediato também pode estar ligando para a Energiza, que o número fica atrás da conta de luz, né? Para ele estar, porém, tomando as medidas cabíveis também. Caso de uma tempestade, igual houve ontem, né? Um vento forte, caso eu esteja num campo aberto, de que forma eu posso me proteger? Então, evitar aí o máximo de se abrigar embaixo de árvores, né? Porque, devido à altura das árvores, ela pode puxar a descarga atmosférica. Se possível, é sacomotar aí dentro de uma casa. Se tiver dentro de casa, evitar de sair. Se for se locomover dentro da casa, na medida do possível, colocar um chinelo, né? Porque, às vezes, o recinto não possui também as proteções devidas. No caso da queda de uma rede de alta tensão, qual que é a distância permitida para mim? Às vezes, é o caminho que eu vou passar ali, caiu essa rede, essa alta tensão. Como que eu devo proceder diante disso? Então, sempre manter ali a distância mais longa possível, porque, de acordo com o fio, né? Cada fio, ele possui uma tensão que corre nele. Então, assim, pode acontecer da pessoa entrar no arco voltaico e sofrer uma descarga atmosférica. Então, sempre que possível, passar longe, o mais longe possível, para evitar incidentes.